a gente tô me sentindo com a gente não é parou aqui no lugar para começar o vídeo um cara seguindo nós não sei se ele conhece ou tá na maldade ele já deu as duas voltas aqui o dia pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo que que acontece hoje a minha irmã vai fazer procedimentos procedimentos estéticos então a boca você quer saber o motivo de eu quero colocar não nada brincadeira por conta aí para nós eu comprei aqueles glóis de 10 reais que enche a boca e aí eu tenho alergia então encheu muito e eu tava me achando mais bonita com a boca enxada aí eu vou colocar a boca bom pelo menos já teve uma prévia tô nervosa você vai botar ácido rarurônico nos lados fala aí se você falar eu pago ácido rarurônico genuinamente vale errado a minha mãe e ficou julia não é assim e falou que eu falar pausadamente não ninguém ninguém sabe falar isso não tem como não eu acho muito corajoso esse povo que faz esse negócio aí eu estético eu acho que não teria coragem de fazer nada nada não botar que era uma agulha assim ó de silicone não tem medo rinoplastia talvez lipo hd não faria eu falei que eu acabei de falar que não faria nada doida é acho que eu não faria não deixa parar vamos ver se isso aí vai dar certo aí tomara vai dar certo eu vou tá lá segurando sua mão obrigada eu tô passando mal já eu nem cheguei mas já tô ela tava ansiosa desde ontem o povo fala que nós é parecido aí tu vai botar a boca não vai ficar mais parecido mas sim que você tem mais boca que eu não sou isso não vai queimar meu dente às vezes tá sujo acontece você tem dente meu dente vai aparecer amarelão caraca nós é irmão mesmo tô colocando boca para você eu sabia que o pai nasceu bocudo dessa vez é em brasília para facilitar nossa vida graças a deus aí eu queria ir lá no em goiânia a gente foi uma vez a gente nunca voltou mas eu queria voltar a gente pode ir para a goiânia sem ser para isso mas a gente pode ir lá também saudade de goiânia e a galera pede para eu fazer encontro em de inscrito em goiânia imagine isso é legal vai lá fica bonito mas encontro de inscrito depende né porque vai que minha boca fica roxa tinha como subir eu ia pegar o elevador né para subir mas aí o elevador acabou a gente errou pô mas foi no elevador errado é neste aqui tem que apertar sua eu apertei que tava apagado é que já tinha chegado o que eu vou mandar vixe deve ser segundo né 212 bom você tá com ironia não também não sei mas é porque se for 212 e for no quarto andar tá errado ela tem uma lógica muito boa eu tô passando mal já relaxa pô vai dar tudo bem eu falei brincando que queria furar o brinque realmente tem como a a moça já tava me mostrando aqui você não quer furar o brinque não aí a gente quer como você sabe como você escutou eu expliquei para ela que eu fiquei adorado e ela tem vai furar não sei tu passando uma avenida está com música aí é para você se acalmar né entendi aqui não sou youtuber é só um creme para não sentir a pecadinha da anestesia a nossa é uma anestesia pré-anestesia exatamente esse aqui é a anestesia a essa anestesia posso ir sentindo uma lébida nem saber é que vai dar certo eu passo um pouco não espira se quiser diminua um pouquinho a temperatura da perto da minha mão e perto da minha mão e isso aperta mesmo tudo bom vamos lá pode abrir o bocão pode apertar infelizmente tem mais três a maneira tá a superior e depois inferior tá eu já não tô nem sentindo esse lado aqui eu tô falando e já todo mês é aqui a anestesia já foi eu não tá sentindo mais nada e já tá picando a boca dela gente do céu admira a coragem que eu não faria não só de ver o tamanho da agulha eu já fui com medo o tamanho da agulha deve ter 80 do meu tamanho essa agulha terminou você quer ver o resultado nossa aqui tá muito inchado não tá não oi boca tá puxa oi caraca oi como bom que ficou natural tu lembra como é que ficou da brinda né vai vai nossa olha que boca de metida velho de lado olha aqui de lá olha como é que ficou da hora eu achei que ficou lindo eu lembro da brinda ficou grandão e depois quando diminuiu ficou top aí eu tenho certeza que que eu vou querer deixar assim ó tá muito engraçado aqui na anestesia ela ficou com a boca toda e manda beijo manda beijo para galera beijo galera eu apertei muito favor muito né me desculpa não mas podia apertar mesmo não dói não tava doendo mas eu tava tão nervosa que tá tremendo eu acho que tu viu viu a agulha é da agulha que às vezes eu abri o olho com a agulha desse tamanho da cara é um dedão assim ó de agulha tá tremendo mesmo? olha aqui o celular mas tu ainda tá nervosa? ai gente por que? 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 você tava com medo de ficar feia? não mas ficou bom você tivesse e eu chorava eu sei gostei ficou bom obrigada corajosa muito admirei a coragem porque é algo que eu não teria eu acho que da que eu mando eu não fazer de novo não acabou cantando só um lado subindo não eu não aguento velho é bom que eu me divirto querem ver o que que a Julia fez? o que que a Julia fez? claro que eu quero ela tá falando em graça ela tá com a boca toda? tá bonita agora ainda tá encheada mas tá bonita é uma boca tu botou isso e já saiu né? porque já tem mais de um ano né? tem que ficar todo ano fazendo manutenção mas você não pode nem estar gravando? é agora que eu tô gravando eu não posso mais não pode nada né? nem tatuagem nem boca nem peixe nem boca nem nada não mas pelo menos eu tô dando sorte que tem uma tinta pelo menos posso pintar a cabeça imagina é se não pudesse eu ia ficar só o bicho tem que aumentar a barriguinha ó a barriguinha de brindinho quantos meses hoje? cinco quantas semanas? eu tenho que olhar no aplicativo é porque tem um dia e eu esqueço qual é o dia que faz já é seis meses seis meses já? é já é foi ontem que completou vinte e quatro semanas nossa falta três meses? três meses pra nascer? é já? não tá errado já muito rápido o ano começou ontem? não tem alguma coisa errada não tem alguma coisa errada então mas nós já estamos no terceiro mês do ano dá pra sentir não nossa velho três meses já vai não gente é muito rápido muito rápido cabeça dá pra ver muito que eu não penteio né faz um tempo não sei se é melhor amarrado ou se eu preciso ficar amarrado é linda de qualquer jeito eu pra não ter esse problema eu sou amarrado eu tô cheio de frizz eu acho que meus cabelos arrebentou tudinho depois que eu fiz a trança a gente falou faz de novo só que depois que eu fiz meu cabelo ficou todo arrebentado aqui é eu traumatizei você tava todo não é? é sério que eu me sinto do seu lado ou não na sua frente? do ladinho né? a gente ficar no acuchete você quer desse ou desse? pode ser mesmo? era pra gente ter ido na feira dos importados agora só que o rapaz não tava me respondendo há uns dias atrás eu fiz um teste gravando com duas câmeras diferentes que eram minhas câmeras secundárias pra gravar aqui no canal porque as vezes eu não gosto de sair com aquela câmera gigante mesmo a qualidade dela sendo a melhor possível tem lugar que não dá pra gravar com a câmera gigante segurança briga, a galera briga só que eu não tava gostando muito da qualidade da câmera 1 e vocês concordaram muita gente gostou da 1 mas a maioria gostou da qualidade da câmera 2 e eu vou revelar agora a câmera número 1 é a câmera branquinha e a câmera número 2 acreditem ou não era pelo celular hein mano o celular tá com uma qualidade absurda a 2 só do celular eu vou precisar comprar um novo porque esse eu vou devolver não sei qual que eu vou comprar eu gostava muito dela hoje em dia eu já tô achando a qualidade dela ruim meio velha assim é se o cara responder a gente vai lá agora já compra o celular já resolve isso velho a gente terminou de almoçar esperamos um minutinho aqui mas o cara não responde então eu tô achando que hoje não vai ter iPhone não é um conhecido ele falou ah eu tenho uma banca lá na feira só que eu não sei qual é a banca aí não adianta eu ir lá agora e ficar rodando assim mas qualquer coisa a gente vai lá amanhã tá revelado pra vocês essa qualidade aqui é do próprio celular velho eu tô gostando velho e é bom que é mais prático e ninguém te acha doido gravando com o celular e hoje é é já foi um pouquinho mais tipo menos do que câmera e no shopping não briga com o celular é quase senti porque eu já vi um amigo meu o Douglas ele veio aqui ele pegou o celular na frente do segurança começou a gravar e o segurança é um pouquinho comigo que você briga eu sei que pra vocês não faz tanta diferença esse negócio de câmera eu sei que vocês querem vídeo e tal eu vou continuar postando vídeo todo santo dia de segunda a sexta só que eu tava com essa dúvida na cabeça eu queria saber se vocês concordavam eu também não tô gostando mais da qualidade da branquinha eu acho que eu vou até vender se alguém quiser meu amigo tô vendendo tudo deu mole eu vende é isso eu vou dar mole não não a brindinha não veio dela não tem preço não tem dinheiro no mundo que faz vamos fazer uma trend, amor? o que? eu vim no tiricuti é sobre o preço qual é o seu preço? você ficaria sem me ver por um ano por um milhão de reais? não tem como, não é muito tempo só você ficaria sem pintar o cabelo e sem colocar mega hair? por 100 mil reais? quanto tempo? pra sempre? 5 anos nossa amor, 100 mil só só? 1 ano só 2 vezes tá bom, fechado combinado você amor, rasparia seu cabelo por 50 mil? quando? hoje agora eu não sou desapegado cabelo cresce não, não sou apegado não sou apegado cabelo cresce meu amor é né eu não raparia o meu amor 10 milhões tu raspava o cabelo? só uma vez rasparam e deixaram crescer eu posso usar peruca? é pra ser difícil né? amor, mas careca quem vai dar 10 milhão? ah não, aí também careca você vai ter 10 milhão? você ficaria um mês sem ver a nossa filha por 50 mil reais? não 1 milhão sim e ficar sem os dois dentro da frente por quanto tempo? 5 anos 5? amor olha eu sorrindo 1 milhão de reais não é uma coisa assim o que que é dano é dente? você é minha mãe ainda de ser dano é dente não sei, tem que pensar você casou comigo mulher na alegria e na tristeza com o dente e seu dedo não falou nada de ser qual é o seu carro de sonho mesmo? você queria? uma Volvo né? é, gostei da volta uma Volvo 0km pra você beber xixi o seu xixi uma vez? é, um copão de 200ml tem gente que no deserto bebe o próprio xixi? pois é um copinho de 200ml talvez um copinho de milkshake e também de 700ml hoje é pra ser difícil você irmão o carro dos seus sonhos acho que qualquer um tu bebe o xixi fala tu qualquer um tu bebe o xixi agora você bebe o xixi de outra pessoa pode ser o seu? minha mãe se for um camarão amarelo eu bebo agora meu deus eu to com vontade de não beber cadê meu camarão? minha mãe foi pra casa vou ficar bebendo pra ficar um pouquinho com ela a minha irmã ta se recuperando da boca que ela fez mas enfim gente eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado acompanha os próximos vídeos porque tem muita coisa nova vindo por aí eu já recebi uma oferta no meu carro eu ia pintar mas tem gente querendo comprar então não sei se eu vendo ou não vendo a gente também ta decidindo coisa de viagem é, porque o médico autorizou eu fazer uma viagenzinha antes da cirurgia eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado clica no like se inscreve no canal e eu vejo vocês amanhã beijo valeu até o próximo fui